Ai, já chegou o Espírito Santo, ai que viemos aqui te salvar Ai, já chegou o Espírito Santo, ai que viemos aqui te salvar Ai, perante soar as caixinhas Ai, ele já posou no altar Ai, perante soar as caixinhas Ai, ele já posou no altar Ai, ele já posou no altar Viva o Espírito Santo, viva! Viva a festa do Pai Diga! Viva! Viva a classeira! Viva! Viva o povo nessa festa! Viva! Viva o Império! Viva! 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 V Aê, Santa Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Santa Maria! Seu divino, Espírito Santo, abençoando as criaturas. Aê, Ave Maria! Aê, Santa Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Santa Maria! Seu divino, Espírito Santo, abençoando as criaturas. Aê, Ave Maria! Aê, Santa Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Santa Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Santa Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Santa Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Santa Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Santa Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Santa Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Ave Maria! Aê, Santa Maria! Aê, Ave 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 Maria! Aê! Aê, Ave Maria! Aê! Aê, Ave Maria! Aê! Aê, Ave Maria! Aê! 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 Aê Aplausos 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 Amém. 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 Amém.